O negócio é o seguinte, ó, julgamento na área, metendo a bronca geral. Onde é que vai ser a parada, mano? Diz aí. Teatro Francisco Nunes, ali no Parque Municipal, às 20 horas. Lançamento do nosso disco Boa Noite. Entrada franca. Só chegar. Tem que retirar o ingresso, né? Uma hora antes. Uma hora antes, não vai vacilar, porque senão pode ficar de fora, certo? Bora lá. Essa é a parada, valeu. Vamos nessa. Bora. Boa caixa!